O Márcio e a Geni são os maiores criadores de abelhas nativas sem ferrão de Goiás. O casal tem uma chácara em Itapirapuã, a cerca de 200 quilômetros de Goiânia. E nesse lugar, cercado de beleza, eles têm inúmeras espécies de abelhas nativas. Para eles, esse é um verdadeiro trabalho de preservação das nossas raízes. As nossas abelhas, elas são pouquíssimos conhecidas. O pessoal basicamente conhece três ou quatro espécies de abelhas, basicamente a Jatai, a Mandaguari, a Arapuá, que na verdade é quase que uma praga. E infelizmente não valorizaram as nossas abelhas. Mas é um universo grande de abelhas, tanto meliponas quanto trigonas. São abelhas que produzem excelente mel e principalmente fundamentais para a multiplicação das nossas plantas. Em dois galpões e mais uma área externa, o Márcio tem diversas caixas com pelo menos 40 espécies diferentes. Algumas nós já estamos acostumados a ver no dia a dia, como as jataís. Mas a diversidade entre as espécies é o que realmente impressiona. Algumas são minúsculas. Outras, maiores que as abelhas africanizadas que conhecemos. As cores também variam bastante. E até as caixas onde elas são criadas, tem que ser preparadas de acordo com a espécie. Quem faz o manejo é a Geni. Ela conta que o trato é bem simples, mas o cuidado com as abelhas é fundamental para o sucesso da criação. O manejo aqui eu faço de 10 em 10 dias. No máximo 15 dias eu preciso fazer essa revisão nas caixas. Porque aqui eu tenho mais indivíduos que podem atacar, entendeu? Que seriam principalmente os forídeos. E nós temos outras abelhas que atacam as nossas abelhas, entendeu? Então tem a Arapuá, tem ataque de Arapuá, tem ataque de Iratim, que é a abelha-limão. Da própria Aps, que ataca as caixas atrás de mel e de cera. Então assim, elas vão pilhar as caixas. Então se a gente faz uma divisão e não faz a revisão nesse período, aí a gente pode ter um ataque de surpresa, né? Porque nós estamos em um ambiente rural. O Márcio conta que quando eles adquiriram a chácara, o cenário aqui era bem diferente. A área estava completamente degradada, sem quase nenhuma árvore. Hoje, graças ao esforço do casal e o trabalho das abelhas, um verdadeiro jardim botânico surgiu. Eu comecei como colecionador de palmeiras e fui plantando várias outras espécies para não ter um monocultivo, né? Então eu tenho aqui praticamente 3 mil espécies de árvores, entre frutíferas, árvores ornamentais, árvores madeireiras. E umas 800 e poucas espécies de palmeiras. E com isso, as abelhas da natureza foram surgindo, porque aqui era praticamente estéreo, não tinha vida nenhuma. Só tinha pasto. Aí eu fui reflorestando, revegetando e com 4 alqueires apenas que eu reflorestei aqui, com essências nativas e exóticas, ornamentais e frutíferas, surgiram muitas espécies de abelhas. E eu, com isso, me veio a vontade de criá-las. E com isso eu fui estudando, fui lendo, participando de cursos e fui comprando alguns enxames. O presidente da Associação dos Meliponicultores de Goiás garante que as nossas abelhas são grandes aliadas para a cadeia produtiva agrícola. Essas abelhas podem polinizar tomate, polinizar grandes plantações de frutas, inclusive soja, tá pessoal? A introdução de abelhas auxilia demais na produção de soja. Já tem vários estudos no Brasil garantindo de 7 a 8% de aumento na produção da soja, somente com a utilização de abelhas. Então, existe uma gama de serviços que esses animais podem prestar e que todos eles, obviamente, geram impacto naturalmente econômico na vida do produtor. Além do caráter conservacionista, criar abelhas nativas pode ser extremamente lucrativo. Tanto o mel quanto as próprias colmeias podem ser comercializadas e algumas têm um alto valor agregado. Essas duas caixas, por exemplo, são da espécie que é considerada a Ferrari das abelhas. A Mumbucão. Ela produz um mel extremamente diferente, com um sabor frutado e refrescante. Cada colmeia dessas pode custar cerca de 5 mil reais. E em uma boa criação, em um ano, você pode retirar três novas colmeias de uma mesma matriz. Isso sem falar no valor do mel, que pode ser até 100 vezes maior que o de uma abelha africanizada. Financeiramente falando, em termos de rentabilidade, eu posso assegurar que não tem nada que dá mais rentabilidade que essas abelhas. Nada. Além do prazer, que é imenso, além da polinização, que é fantástica. Ou seja, aqui os meus frutos, as minhas árvores frutíferas aqui, produzem muito mais devido às abelhas. Agora, é lógico que exige técnica, exige conhecimento, prática. É um mercado gigante, que nós estamos ainda começando, não estamos no começo, tanto para a venda de chamas, quanto para a venda de mel. É um mercado fabuloso, porque a gente está falando em mel gourmet. Não é um mel de ápice comum, barato, não. Nós estamos falando de mel gourmet. E se você ainda não está convencido, ouça o que diz um dos maiores criadores do Brasil. É um animal fantástico, bonito, cada espécie tem uma característica, e isso é fabuloso. Quem não gosta de um enxame de abelha desse, um mansinho desse, vai gostar do quê?